Este vídeo é para você que descobriu que está grávida e agora quer acompanhar as fases da gestação do seu bebê e a evolução do bebê dentro do útero. As fases da gestação são momentos mágicos quando se está grávida. Apesar de só conseguir acompanhar a evolução do bebê através da ultrassonografia, ficamos cada vez mais ansiosos com o tamanho da barriga, sem contar da grande apreensão com a chegada da hora do nascimento. Para entendermos mais como funciona essa mágica que transforma uma sementinha em um bebê lindo e amado, a seguir você vai encontrar descrito passo a passo de como funcionam as fases da gestação dentro do útero de uma mãe. Você vai se apaixonar com os detalhes lindos que formam um bebê. Então, acompanhe e continue comigo. Na semana seguinte à fertilização, o órgão fecundado avança até o útero e ganha o nome de blastocisto, que tem um tamanho menor que uma cabeça de alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro dão origem ao bebê e as do lado externo formam a bolsa amniótica e a placenta. Em seguida, o blastocisto perde, então, a sua camada protetora e se implanta na parede do útero, que chamamos de inidação. Na quinta semana, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam para o embrião começar a ganhar forma e surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e é possível ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, se forma o sistema circulatório do bebê e o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino do que com um ser humano. Ele recebe nutrientes pelo cordão umbilical, que fica ligado à placenta, que acabou de se formar. Na quinta semana de gestação, o bebê perde a cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços, pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o comecinho das orelhas. O bebê tem o tamanho de uma uva e pesa algumas gramas. Na décima semana de gestação, o bebê tem o tamanho de uma noz e está passando de embrião para feto. O posto já está formado e começam a formar os botões dentários, que darão forma aos dentes. E a partir desse momento, os órgãos crescem rápido e a lembrando que estava entre os dedos, sonho. As unhas e a impressão digital entram em formação. E ele já consegue mexer as pernas e as mãos. E graças aos impulsos, o bebê mexe bastante. Mas a mamãe só sente os chutes por volta das 20 semanas. Na décima segunda semana de gestação, os rins produzem a urina. O bebê faz xixi no líquido amniótico e depois engorda de novo. Na décima quarta semana de gestação, os olhos e as orelhas do bebê já se encontram em lugar certo. E fazem até carentas. Está começando o segundo trimestre do bebê de bebês. Para muitas mamães, é o período da gestação que elas começam a se sentir melhor. Da décima quinta à vigésima semana de gestação, o bebê dobra de tamanho. À medida que o corpo cresce, o sistema nervoso amadurece, conectando o cérebro ao resto do corpo. Os nervos saem do cérebro e passam pelo tronco nocefálico. Até chegar à coluna, o esqueleto do bebê entra em transformação. A cartilagem, que antes era macia, começa a endurecer e vira osso. O enrijecimento começa primeiro nos braços e nas pernas. Os sentidos também evoluem e o bebê já consegue ouvir as batidas do coração da mãe e a sua voz. Quando atinge a vigésima semana, o bebê já tem o tamanho de uma cenoura. E a mamãe já consegue sentir leves casquinhas causadas pelas movimentações do bebê. Essa etapa marca a metade da pravelheza. E na vigésima primeira à vigésima sétima semana de gestação, o tato do bebê se desenvolve e a impressão digital do bebê também. Ele gosta de sentir ou tocar o seu rosto e algumas coisas que estiverem ao seu alcance, como o cronóbulical. E com 23 semanas, ele já pode engolir. E a mãe pode sentir algum soluxo do pequeno, que é algo normal no desenvolvimento. E pode acontecer, nos pulmões, começam a se formar os brônquios, onde o bebê começa a treinar a respiração, colocando o líquido amniótico para dentro e para fora dos pulmões. As pálpebras já se abrem com reflexos, mas ainda não se enxergam. Os lábios já estão formados e com papilas constativas na língua. Entre a vigésima oitava semana de gestação e a trigésima sétima semana, indicam a reta final de todo o processo da gestação. Formará uma camada de gordura para ajudar a mantê-lo aquecido dentro e fora do útero. Os ossos já endureceram, mas os ossos do crânio ainda não se fundiram. E na hora do parto, eles vão se aproximar para a cabeça passar com mais facilidade. Milhões de neurônios já existem para criar conexões cerebrais, que serão essenciais para o aprendizado dentro e fora da barriga da mãe. Na trigésima sétima semana de gestação, o bebê já pode abrir os olhos e visualizar a luz que passa pelo útero. Ele também já consegue ouvir bem sons e torna capaz de perceber conversas e músicas. Com a aproximação do parto, o bebê perde pedacinho do vérnix jaseoso, que protege a pele do líquido amniótico. Ele engole esses pedacinhos que formarão as suas primeiras fezes. Com a aparência de um recém-nascido, alguns bebês mudam de posição e ficam com a cabeça para baixo, até o momento de vir ao mundo. Enfim, chegamos ao grande dia. A grande hora é o momento mágico em que a mãe realmente vai conhecer o seu filho. Depois, é só curtir o filhote e enchê-lo de carinho e amor.